E aí galera, beleza? Tenho certeza que sim, a vida é muito boa e sempre vai dar certo. Independente do horário que você faça no seu turno, você tenha a convicção que ele vai transcorrer tudo bem. Você já não tem uma ansiedade depois de um tempo de trabalho, se preocupando de repente com as coisas que acontecerão durante o turno. Você tenha a certeza, a convicção que tudo vai dar certo. É importante que a gente continue atualizado juridicamente, que a gente tenha a capacidade emocional de lidar com as frustrações durante as ocorrências das pessoas que estão envolvidas. No entanto, é preciso que a gente tenha coragem. A coragem de continuar realizando o nosso melhor. Às vezes a gente vê algumas decisões judiciais, alguns posicionamentos e às vezes nós podemos, por conta destas situações, se sentir menor dentro da função e preocupado no que vai ser realizado. Se compensa, se não compensa, naquele tirocínio que você imagina que ali tem um criminoso ou um suspeito de cometer algum crime. E você às vezes pode imaginar se vale a pena ir adiante. Eu sempre vou dizer para você, vale a pena. O teu comando, da tua corporação, teu prefeito, teu secretário, eles dão um norte do que você deve realizar. Por isso que você está respaldado. E dentro da ação, na capacitação que você tem e acima de tudo, na crença de que ao fazer o seu melhor, você colabora com a sociedade, é importante que você continue desempenhando a tua função. Por isso, a síntese dessa fala é coragem. Coragem para trabalhar, continuar realizando o teu melhor, para que as nossas guardas municipais continuem firmes, rumo à total regulamentação de estar presente no artigo 144 dentro dos incisos e assim explicar dentro dos parágrafos para que a gente não fique sofrendo essa consequência que nós temos ao dizer ah, a guarda não está nos incisos do artigo 144 como órgão de segurança e tantas questões que nós queremos ainda de respaldo jurídico. Coragem para trabalhar, para que a gente possa alcançar esse nível. Eu vou agora começar o meu turno, tenho certeza que Deus estará presente porque Deus tem estado sempre conosco e se Ele está junto da gente, quem será contra nós? Estamos juntos, a vida é muito boa e sempre vai dar certo.